O sucesso realmente é uma coisa que, assim, não tem fórmula, né? O máximo de possibilidade de uma forma para o sucesso é muita luta, é acreditar sempre, é não desistir. Agora, um sucesso desse tamanho, a gente não imagina. Mas não foi a primeira coisa à toa, não, gente. Ele está batalhando há muito tempo. Sim, eu estava vindo do Zorra, né? O programa que me apresenta para o Brasil... Em 1997, 1999. 1999. E tem uma coincidência aí, muito doida. Eu adorava você. No Zorra era eu e Jorge Doria, o primeiro Linneu. É verdade, é verdade. Então eu estava fazendo o filho gay do primeiro Linneu. E aí, pô, vou trabalhar com a grande família. Gente, é verdade, agora que eu me toquei. Que legal, né? E o assunto família, sempre na minha vida. A começar pelo meu nome, eu sou o Lúcio Mauro Filho. Claro. Então a pessoa, quando ela presta atenção em mim, o filho já está ali no nome, ele é filho, porra, do grande Lúcio Mauro. Não, se o Lúcio Mauro é uma coisa maravilhosa. Então, poxa, Arlete Salles, que foi a primeira esposa do meu pai, meus irmãos são filhos da Arlete. Então, quer dizer, a arte, ela faz parte... A luta é de vocês com ele. Eu e minhas duas irmãs, Luana e Lully. Então, assim, o assunto família, ele sempre me rodeou. Então eu fui apresentar, eu fui trabalhar no tablado. Desde cedo também, com o pai, com o Lúcio Mauro, você é em tudo. Então, assim, quando eu fui fazer para o grande público, eu era o filho do Jorge Doria. Mas você sabia o que você queria ser? Sabia, desde sempre. Desde pequeno. Desde sempre. É mesmo? Porque, Cris, eu convivia com o Agildo Ribeiro, com o Paulo Silvino, com o Chico Anísio, sabe, com o Jorge Doria, com o Iris Bruzzi. Só com o Fera, só com o Fera. Sabe, com o Carminha Verônica. Nossa, Iris Bruzzi. Então, sabe, umas figuras assim. A minha casa era um show. A minha sala de casa era um show. Era um stand-up toda noite. Gente, imagina, até inveja. É, era uma loucura. Era três, quatro horas de show. Então, achava que aquilo era vida. Que aquilo era normal. Então, eu sempre imaginei a profissão do artista como uma coisa muito palpável. Porque a profissão do artista, para algumas pessoas, né, ela até é um pouco incompreendida, né? Principalmente antigamente, né? Antigamente, artista. É, exatamente. Faça outra coisa, se informe, meu filho. Exatamente. Inclusive, meu pai. Meu pai, que era artista, não queria que eu fosse artista. Mas não teve jeito. Porque, assim, eu via aquelas pessoas tão felizes trabalhando. Umas um pouco mais bem-sucedidas, outras durando. E aí, eu ficava mais impressionado com os que eram duros. E mesmo assim, permanece o artista. Eu falava, cara, deve ser muito bom. Você acha que o fator sorte também conta um pouquinho? Na vida, eu também acho. Conta. Né? Eu acho que o fator sorte também. Tem tanta gente boa, né? É, muita. E tem gente que não emplaca, que você fala, não é possível aquele talento. E batalha pra caramba. Impressionante. Como tem gente legal. Como tem gente de talento. Na noite, né? Pois é. Então, assim, a oportunidade também, eu acho que faz a ocasião. Né? O artista, ele tem também ter uma boa rede de contatos. Tá sempre fazendo de tudo. Ah, você não é protagonista agora? Então, poxa, faz aquele papel menor. Ah, não tem papel pra você? Eu operei luz. Eu operei som. Eu fui assistente de figurino. Então, assim, até chegar a minha oportunidade de ser um protagonista, eu fiz toda aquela cadeia de trabalho em volta do teatro. Eu fiz de tudo. Tomei choque. Eu aprendi a mexer com fio, com elétrica, com tudo. Mas você também era interessado, né? Porque tem gente que não é. É que calhou de você também ser. Além de ser uma família de artista. Mas eu acho que a tal da fórmula... Hum, é um incentivo, não? É o interesse. O interesse. Você ser interessado. Em tudo. Se você quer ser artista, se você quer ser advogado, se você quer ser professor, uma coisa... Você vai ter sucesso... Tem que se dedicar, né? Se você se dedicar. Essa aqui é a verdade. Essa aqui é a verdade. Essa aqui é a verdade.